Música Meu nome é Jamie Keylor e este é o História Americana Realidade ou Mito, desmascarando a história dos Estados Unidos. Graças ao cinema, todos conhecem a frase Houston, temos um problema. Mas o problema é que não é a situação correta. O dia da independência dos Estados Unidos não deveria ser 4 de julho. Nos filmes do Velho Oeste, as mulheres eram bem-vindas nos salões, mas a realidade era outra. História Americana Realidade ou Mito Quartas no Discovery Civilization Um jovem cientista alemão está planejando a sua fuga. Pelos sonhos de um jovem alemão, os Estados Unidos venceram a corrida espacial. Deixa eu ficar atrás de você se você cair. Tá ficando melhor. No coração dessas montanhas, um grupo de clandestinos ganha a vida nos limites da lei. Já está gravado no sangue. Porque são gerações e gerações se aventurando para fazer a melhor aguardente. Mesmo que para isso tenham que afrontar as autoridades. Destiladores. Terças. No Discovery Civilization. A reviravolta do destino em uma ousada fuga da Alemanha. O primeiro astronauta não teria conseguido sair do chão. O primeiro astronauta não teria conseguido sair do chão. No estado de Minas Gerais, os costumes da Páscoa não mudaram em 300 anos. Da humanidade. Sem a visão de Ford sobre a linha de montagem, não teríamos construído armas militares suficientes para vencer a Segunda Guerra Mundial. A história de Henry Ford é a história de como chegamos aqui. Solid, 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 Solid E aí